Quando eu estava triste Alguém veio e me alegrou Quando eu estava caído Alguém veio e me levantou Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo em uma cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo em uma cruz Quando eu estava preso Alguém veio e me libertou Quando eu era odiado Jesus veio e me amou Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo em uma cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo em uma cruz Quando eu estava longe Alguém veio e me chamou Quando eu estava dormindo Quando eu estava dormindo Alguém veio e me despertou Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo em uma cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo em uma cruz Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Foi Ele quem me deu a vida Morrendo Em uma cruz Em uma cruz Em uma cruz Em uma cruz